Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Jamile Neme, sou veterinária, médica veterinária e quero conversar com vocês hoje, quero apresentar pra vocês hoje uma das resgatadas dessa semana. Na verdade, essa semana eu resgatei dois cachorros. Então eu queria mostrar pra vocês como é que foi a questão do resgate, o que ela tinha, como é que a gente resolveu aí a questão das pulgas que tava numa super infestação, tanto nela quanto no outro. Mas esse vídeo eu vou falar só da Anitta. Se você sente afinidade com esse tipo de tema, então esse vídeo foi feito pra você. Então, a Anitta, ela chegou aqui com uma infestação de pulga gigantesca, tinha bicho de pé, o pé todo machucadinho, queimado, acho que foi dos dias quentes aí que andou fazendo aqui na cidade. Ela também tinha uma otite bem feia, né, digamos assim, porque ela gritava cada vez que ela coçava o ouvidinho. E agora, essa semana, ela tá com um problema no olho, que eu vou fazer o exame, inclusive, hoje à tarde pra ver certinho se é o macerato conjuntivite seca. E aí eu vou falando pra vocês, vou contando como é que eu tô tratando ela, tá? Mas, então, com relação às pulgas dela, o que que eu fiz? Assim que ela chegou, eu já dei um Nexgard. Eu costumo usar Nexgard, mas pode ser assim, pare, pode ser bravecto. E é assim, gente, é impressionante. Porque ela virava de barriga pra cima e tinha uma infestação de pulga, era uma festa de pulga na barriga dela. E foi questão de eu dar e de um dia pro outro, ela simplesmente ficou sem pulga nenhuma, nenhuma. É bem impressionante, tá? Então, é em torno de 24, 48 horas. Mas aqui foi de um dia pro outro, ela simplesmente não tinha pulga nenhuma mais. Aí, com relação ao bicho de pé, eu dei uma olhadinha, tirei certinho, não precisou sedar ela, ainda bem, porque ela foi até tranquila pra eu poder tirar esse bicho de pé dela. Então, aí eu desenfetei bem a região, ela tá andando só dentro de casa e na área aqui de casa. Então, dificilmente vai dar algum problema. Agora, o cachorro, quando ele fica no pátio, a gente tem que atentar muito mais aí com relação à patinha. Mas aqui, que é uma área que a gente lava todo dia, então é mais tranquilo. Além disso, ela tava derrubando muitos vermes também. Ela tava com uma diarreia feia, sabe? Olhando pra ela, assim, não parecia que ela tinha tantas coisas. Mas depois, quando eu fui analisar ela direitinho, eu vi tudo isso. Então, eu dei um vermífugo pra ela de amplo espectro, porque eu vi que o vermezinho que tava nas fezes dela era um vermezinho achatadinho. Esse é o dipilidium. Ele é por causa das pulgas. Então, eu até imaginava que ela tinha vermes, né? Mas eu não sabia que tava derrubando tanto. Foi quando eu vi as fezes que eu percebi. No cocô dela também tinha muita pedra. Provavelmente, ela tava comendo pedra por aí, comendo areia. Ou quando a pessoa quer ajudar e põe a comida no chão direto, sabe? Aí o bichinho vai comer e ele come, inclusive, pedra que tiver no chão. Então, vou contar pra vocês como é que ela apareceu aqui. Na verdade, ela chegou aqui em casa. Eu tô morando nessa casa faz pouco tempo. E ela chegou aqui e latiu na frente do portão, na primeira vez, né? E eu abri o portão e ela entrou. Aliás, ela queria entrar na primeira vez. E eu dei só um vermífugo pra ela que eu tinha aqui, que era a ivermectina. Só que a ivermectina não mata o dipilidium. Então, serve pra outros vermes, mas não pro dipilidium. Tem que ser de amplo espectro quando você quer matar vários tipos de vermes, né? Combater vários tipos de vermes. Vocês estão ouvindo aí a magrela e o igor latim. Depois eu vou mostrar pra vocês o bando que eu tenho aqui em casa. Enfim, essa primeira vez ela queria, porque queria entrar. Eu dei comida, dei um vermífugo. E ela foi embora. Aí, depois, passou uma semana, duas, ela apareceu aí de novo num dia muito chuvoso. E daí, como eu tava dando um temporal muito grande, eu abri pra ela entrar e ficar na parte da garagem. Separar dos outros cachorros. Foi aí que eu olhei pra ela, toquei nela, analisei as patinhas. E vi que tava muito ruim. E vi que ela precisava de ajuda. Então, ela acabou ficando por isso, né? Mesmo eu abrindo o portão, na verdade, ela nem pensa em fugir. É a única cachorra que eu tenho em casa que eu posso abrir o portão com tranquilidade. Que, de jeito nenhum, ela não vai nem perto do portão. Ela não quer ir embora. Claro que daí a gente mandou dar banho nela, ela já tá vacinada, ela é castrada, ela já é castrada. Eu procurei pelo dono, continuo procurando, mas acho que o dono tá muito interessado em achar, não. Senão, eu acho que a gente iria conseguir chegar nele. Enquanto isso, ela tá aqui, tá sendo muito bem tratada. E vai ficar aqui, provavelmente, pra sempre, como a maioria dos meus cachorros que eu resgato. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se precisarem de ajuda aí com relação aos vermes, com relação à infestação de pulga, vamos conversando aí, deixando nos comentários, tá? A gente se vê no próximo vídeo que eu vou falar sobre o Tiquinho, outro resgatado, coisa mais linda. Esse foi uma situação brava, foi resgatado de maus tratos. Mas a gente se vê no próximo vídeo, tá? Fica com Deus. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.